Glória a Deus, bom dia, bom dia, bom dia com Deus pra você, que a paz de Cristo esteja no teu coração, Deus abençoe a tua vida, que os anjos do Senhor estejam te guardando. Eu quero orar contigo nesse instante, prepare o teu coração, chegando aqui para ser profeta de Deus na tua vida. Olha, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aqui embaixo tem o botão de inscreva-se, clique aí, clique no sininho, todos os dias eu tenho algo pra tua vida. Eu quero orar com você nesse instante e depois da oração quero te entregar uma palavra de Deus. Então, coloque a mão no teu coração, é momento de oração. Senhor Deus, mais uma vez nós estamos aqui diante da tua presença. Nós estamos aqui, ó Deus, apresentando a nossa vida, os nossos planos, os nossos projetos. Meu Deus, eu quero orar, Senhor, por esta mulher, eu quero orar por este homem, eu quero orar por este jovem, esta jovem. Meu Deus, eu quero orar por esta criança que a mãe está intercedendo pela vida dela. Eu quero orar por este casamento, esta casa. Meu Deus, toma em tuas mãos esta vida que ora comigo. Joga por terra toda a investida das trevas, joga por terra toda a decepção, todo o desânimo, todo o cansaço, toda a fadiga. Ó Deus, em nome de Jesus, toda a obra das trevas seja anulada pelo poder do nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor esteja entrando com provisão na vida desta mulher, que o Senhor esteja entrando com provisão na vida deste homem. Senhor, nós oramos, ó Pai, porque estamos com expectativas diante de ti, com expectativas, Senhor, para o ano vindouro. O ano, Senhor, de 2023 já está se findando. Ó Deus, e o ano de 2024 já está às portas. Por isso, ó Deus, nós te clamamos para que o Senhor nos ajude a planejar bem os nossos planos, a projetar e colocar diante do Senhor, meu Deus, eu quero abençoar os projetos desta mulher, eu quero abençoar os projetos deste homem, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, quem sabe, neste ano de 2023 não foi bom, mas eu quero declarar, meu Deus, que ainda este ano de 2023, a partir de agora, tudo poderá se fazer novo, porque tu és o Deus de novidade de vida, toma o coração agora desta mulher, toma o coração agora deste homem, joga por terra toda obra do mal, joga por terra todo desânimo e toda descrença em nome de Jesus. Senhor, tu és poderoso para nos abençoar, abençoa, meu Deus, a vida desta pessoa que ora comigo, abençoa os planos desta pessoa que ora comigo, Pai. Dá-nos um dia na tua presença, traga a resposta, Senhor, eu vou entregar a esta pessoa que está orando comigo, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para este dia, e eu tenho certeza que será a resposta do Senhor para a vida desta pessoa. Eu entrego assim em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Presta atenção nesta palavra que é de Deus para a tua vida. Provérbios, capítulo 16, verso 1, diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta vem de Deus. Meu amado irmão e minha amada irmã, eu sei que é comum que você faça os seus planos e projetos, e quem sabe alguns que estão me assistindo aqui já não fazem mais planos, porque se decepcionou, porque se cansou de fazer plano e está deixando a vida levar. Mas eu quero ser profeta de Deus na tua vida nesse instante, meu irmão e minha irmã. E digo para você, faça os seus planos e apresente ao Senhor. É um tempo oportuno para você fazer os seus planos. É um tempo oportuno para você apresentar a Deus os seus planos, os seus projetos. E é um tempo oportuno para você profetizar e orar pelos seus planos. Eu quero te dar aqui uma direção de Deus. A primeira direção é que você precisa elaborar os seus planos para 2024. Não espere 2024 chegar para você fazer os seus planos. Faça esses planos agora. A segunda coisa que eu quero que você entenda e que você faça, apresente os seus planos ao Senhor. A terceira coisa que eu quero que você faça, comece a profetizar em nome de Jesus, os seus planos dando certo. A quarta coisa que eu quero que você faça, corra atrás dos seus planos. Lute também, que Deus quer que nós venhamos a ser esforçados. E a quinta coisa que eu quero que você faça, que você esteja orando todos os dias pelos seus planos, apresentando a Deus. Não é apenas orar agora, é apresentar todos os dias e todos os dias pedindo direção a Deus. Esta é uma palavra de Deus para a tua vida. E eu quero que você, que me assiste nesse instante, se ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo no botão inscreva-se e clique no sininho. E compartilhe esta palavra, esta oração, com 12 pessoas hoje. Compartilhe também no status do seu WhatsApp, do seu Instagram. e nós estamos aqui orando todos os dias. Faça parte desta corrente de oração todos os dias aqui comigo. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. Clique aqui no joinha, escreva aqui nos comentários o teu pedido de oração, fale para mim de onde você está me assistindo e me segue no Instagram, que está aparecendo na sua tela. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.